Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco Central divulga o ranking das piores instituições em reclamações agora aqui no nosso canal. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. O quarto trimestre de 2021 fechou com 15 instituições financeiras no topo dos piores em reclamações. Vamos conhecer quem são esses felizardos. Como é que é felizardos por eles estarem entre os piores para tentarem mudar este comportamento, este cenário que foi divulgado pelo Banco Central. Vamos então a essa nota. Em primeiro lugar, o índice de 106,22 ficou o C6 Bank conglomerado, o grupo C6 Bank. O BMG conglomerado, também o grupo, ficou com 67,87. Em terceiro lugar, o BTG Pactual, o Banco Pan. Com certeza o Banco Pan foi que levou o BTG para essa posição aí, 63,08% o índice. O Banco Inter, Banco Digital, em quarto lugar, com 53,90%. O Banco Inter que já amarga essa posição já há alguns anos. Um grande banco aí, aparece que em quinto lugar, o Bradesco, com 25,30%. Em sexto lugar, outro grande banco, o Santander, conglomerado do seu grupo, 24,58% o índice. Em sétimo lugar, o Mercado Crédito, também aparece aí, com 21,45% em sétimo lugar. Em oitavo lugar, o Banco Digital Original, com 17,70% de índice. Banco Grande, também aqui, apareceu em Caixa Econômica Federal, em nono lugar, 17,66%. O PagSeguro, o PagBank, também aparece aqui, em décimo lugar, com 15,78%. O Banco do Brasil, aparece em décimo primeiro, com 14,39%. O Itaú, o Grande Banco, também destaque aqui para o Itaú, em décimo segundo, com 12,76%. O Banco Votorantim, o grupo Votorantim, conglomerado, em décimo terceiro, com 9,33%. O Nubank, aparece em décimo quarto, com 5,26%. E Midway SA, aparece em décimo quinto, com 2,63%. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal, cartões de crédito, alta renda. Temos as versões, iniciante, pleno, amo alta renda. Sou o Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp, para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias, informações importantes, que só os membros têm também. E aqui, sempre que tem uma nota como essa, a gente geralmente está publicando aqui no canal, mostrando para vocês esses bancos que aparecem em reclamações. Um destaque para o C6 Bank, que é um banco que vem crescendo muito, que o Banco Digital, em primeiro lugar, em reclamações, aqui no canal ferve de reclamações do C6 Bank mesmo. C6 Bank, Banco Pan, é soldigimais. Essas empresas aparecem muito fortes aqui no canal. Um destaque para ficar atento, é o Nubank, que aparece em 14º, que cresce 5,26% o índice de reclamação. Em todas as nossas publicações, Nubank praticamente não aparecia. E agora vem aparecendo em reclamações. Isso porque o Nubank vem crescendo de uma forma também exponencial, com mais de 50 milhões de clientes. Com certeza, se o Nubank não se cuidar na retenção de reclamações, o Nubank pode aparecer mais para frente no pico de reclamações. Então o Nubank precisa cuidar nesse momento, pegar essas reclamações que tiveram, e cuidar para que não aconteça de novo. E evitar que esse percentual cresça em reclamações. A Midway, não tem muito o que se falar, porque ainda eles não são grandes referentes ao mercado. O Votorantim, também aparece aqui no 13º, também começou a evolução deles de banco de tal agora. Um destaque aqui para o Itaú, que ficou em 12º lugar, com 12,76%. Mas o Itaú, pela quantidade de clientes e aprovações feitas diariamente, e atendimento ao público, acaba realmente aparecendo aqui. Se eu não me engano, nenhum banco grande, deixou de aparecer aqui. Itaú, Santander, Banco Brasil, Caixa Econômica, e Bradesco, apareceram aí os cinco maiores bancos do país, apareceu aí entre os piores. E um destaque que eu percebi aqui agora, nesses 15, é que o BRB, que é um banco que nós estamos batendo forte nele aqui agora, Banco de Brasília, inclusive o do Flamengo, ele não apareceu entre os 15 piores, que me chama a atenção. Para mim, o BRB apareceria nas reclamações entre os 15 maiores, e a gente viu que não apareceu. Então, parece que eles estão conseguindo contornar a situação com atendimento. Pelo menos é isso que demonstra para nós neste cenário. Mas está aí para vocês, então, as reclamações feitas pelos clientes através do site do Banco Central, e aqui o Banco Central divulgando o quarto trimestre de 2021, e aparecendo, então, o C6 Bank, sendo o pior banco em reclamações pelo Banco Central, no quarto trimestre de 2021. Está certo? Dentro do quadro, as rapidinhas do Alta Renda. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.